Boa tarde a todos. 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 pelos membros, ou rejeitada, o vereador Vinícius Mães está dando uma ratificação a fazer na ata, posso considerar aprovada, por vossa excelência. Sr. Presidente, conforme foi colocado na reunião anterior aqui, nós tínhamos solicitado que a reunião da Comissão de Finanças, em vez de 15 em 15 dias, ela fosse feita de mês em mês. Mas ela está sendo feita semanal, é, está sendo feita quinzenalmente. Não, semanal, é semanal, da Comissão de Finanças? Toda semana a gente se reúne, mas a gente propôs, lembra, para ser mensal. A nossa semana proposta, a mesa diretora desta casa, a possibilidade de fazê-la mensalmente, e foi feita essa solicitação com relação ao andamento dessa solicitação, se foi respondido alguma coisa pela mesa diretora? Foi respondido sim, Sr. Presidente, eu ia, inclusive, comunicar aos vereadores, mas antes de tratar do tema, eu queria saber se a ata está aprovada, se a gente tem uma ratificação. Então, considero a ata aprovada. Respondendo o questionamento do vereador Vinícius Mães na reunião passada, eu pedi para buscar se havia sido publicada a proposta de resolução, e ela foi publicada no Diário Oficial do Legislativo Municipal, no dia 17 de dezembro de 2015, que alterou o artigo 76 da resolução em 1919, de 23 de janeiro de 2014. Então, o artigo 76 passou a vigorar com a seguinte redação, as reuniões das comissões permanentes de realização, ao menos uma vez por mês, ordinariamente, exceto as comissões de justiça e as comissões de realização, que se reunirá semanalmente, essa daqui não é nova, que foi publicada, essa daqui já é antiga. Mas essa é antiga, que fala que se reunirá semanalmente, cujo calendário será determinado... Então, como já foi aprovado e saiu a publicação, o vereador Vinícius Mães e Reinaldo Bolão, nós ajustamos o calendário das reuniões da comissão de finanças, que será encaminhado a vossas excelências, mas só para vocês tomarem ciência já na reunião, nós passamos para toda a última quarta-feira do mês, ok? Levando em consideração que nós já estamos quase na última quarta-feira do mês, nesse mês de março, e para ficar mais fácil de organizar as agendas de vossas excelências, então, passa a reunião da comissão de finanças a ser realizada uma vez por mês, na última quarta-feira do mês, no mesmo horário que de costume às 15 horas da tarde. No final da nossa reunião de hoje, eu já trato da convocação, convidando vossas excelências e os demais membros da comissão, para a próxima reunião que será realizada no dia 27 de abril. Vereador Max, só para... Mas o presidente poderá, a qualquer momento... Extraordinariamente, assim como o presidente da casa pode convocar. Se for interesse público e tudo mais. Então, para a ordem do dia, nós temos cinco processos. Processo 8.144 de 2015, referente ao projeto de lei 230 de 2015, a autora, a vereadora Neuzinho de Oliveira, que cria os Jogos da Cidade e dá outras providências. O relator foi o vereador Luizinho Coutinho, e o relatório foi pela aprovação da matéria. Vossas senhores querem discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, vamos para a votação. Se você não se incomoda, você pode usar o terminal de lá, porque eu não fico tendo que esperar você votar aqui. Obrigado. Matéria aprovada. Por três votos, sim. Processo 8.145 de 2015, referente ao projeto de lei 230 de 2015, a autora, também, a vereadora Neuzinho de Oliveira, que cria a virada gospel na cidade de Vitória. O relator da matéria foi o vereador Anderson Marim, e relatou pela aprovação da mesma. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, convido os vereadores a votação da mesma. Aprovada a unanimidade dos membros, o programa de hoje. Três votos, sim. Aprovada a matéria na Comissão de Finanças. Processo número 9.529 de 2015, referente ao projeto de lei 272 de 2015, a autora, vereadora Luzinho Coutinho, dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água nos imóveis onde residem pessoas portadoras de necessidades especiais ou acamados, e dá outras previdências. O relator foi o vereador Reinaldo Bolão, e o relator foi pela aprovação da matéria. A matéria está em discussão. Eu queria fazer só um breve relato. Apesar de não ser nossa competência tratada com a personalidade e a legalidade da matéria, mas nosso parecer trata especificamente da questão orçamentária e financeira da mesma, e por isso eu entendo perfeitamente o voto do vereador Reinaldo Bolão. Apesar de considerar a matéria flagrantemente inconstitucional, e aliás o projeto não trata sequer de punição, mesmo que fosse constitucional. Enfim, fazer esse registro que eu vou votar pela aprovação da mesma na Comissão de Finanças, já que é o que nós estamos tratando nesse momento, não há nenhum impacto financeiro para o município. Aliás, esse é um tema que não tem absolutamente nada a ver com o município. Então eu vou votar pela aprovação da matéria, mas queria deixar esse registro. Convido os seus vereadores para votar a matéria. Aprovada a matéria. Por três votos, sim. Na Comissão de Finanças. Processo número 9.840, 2015, referente ao projeto de lei 279 de 2015, autor virador Vinícius Simões, dispõe sobre a penalidade a toda ou qualquer forma de abandono que atente contra a dignidade e o bem-estar do idoso na forma da presente lei e em consonância com o disposto dos artigos 1º, inciso 3º, 226, parágrafo 8º, 229 e 230 da Comissão Federal do Brasil, de 1988, 3º e 98 da Lei Federal, número 10.741 de 2003, e 6º, inciso 1, da Lei Orgânica e da Outras Previdências. Relator da matéria, vereador Reinaldo Bolão, e relator pela aprovação da matéria. A matéria está em discussão na comissão. Não havendo o que ele discutir, a matéria está em votação. Registrou não, vereador Reinaldo. Matéria é aprovada na Comissão de Finanças por três votos, sim. Quinto e último processo, número 9.841 de 2015, referente ao projeto de lei 280 de 2015, autor, vereador Vinícius Simões, dispõe sobre a penalidade a prática de violência à mulher que ofende a sua dignidade e bem-estar na forma da presente lei e em consonância com o disposto nos artigos 1º, inciso 3º da Constituição Federal do Brasil, de 1988, quinto e sétimo da Lei Federal, de número 11.340, de 2006 e 6º, inciso 2º da Lei Orgânica do município de Vitória e da Autos Providências. A pensar do processo 10.737 de 2015, requerimento 125 de 2015, cujo autor, também o vereador Vinícius Simões. Relator da matéria, vereador Reinaldo Bolão, relator pela aprovação da mesa. A matéria está em discussão na comissão. No momento que eu queria discutir, a matéria segue para a votação. Matéria aprovada na comissão de finanças por três votos sim, ou seja, a unanimidade dos membros presentes na reunião da comissão. Palavra está franqueada, os senhores vereadores que gostariam de fazer algum tipo de manifestação. Bom, nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos vereadores Reinaldo Bolão e Vinícius Simões. Declaro encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 27 de abril de 2016, às 15h, no plenário dessa Casa de Leis. Está encerrada a presente reunião. Muito bem. Toda a última quarta-feira do mês. Você manda toda a última quarta-feira do mês. A gente vai mandar agora...